Um morto, 11 desaparecidos, dezenas de desabrigados e mais de 200 casas destruídas. Esse é o resultado dos incêndios florestais que atingiram a região da Patagônia Argentina esta semana. Os bombeiros encerraram nesta sexta-feira o combate ao fogo na Comarca Andina, uma micro-região turística transformada em paisagem desolada a cerca de 1.800 quilômetros de Buenos Aires. Os incêndios, supostamente intencionais, segundo as autoridades, começaram no início da semana atingindo várias cidades. Há 1.500 hectares de mata nativa consumidos, informou a Defesa Civil. Um corpo carbonizado de um trabalhador rural, desaparecido desde a última terça-feira, foi encontrado na cidade de El Maiten.